Chega de tagarelice e não se esbaforize, não digo nenhuma idiotice, abelodice, bisbilhotice, a história que vem aí foi o livro que disse. O Pássaro Lapão Do tal Pedro Malazartes você já ouviu falar? Pois prepare sua risada que eu estou pronto para contar. Esse Pedro é um caipira, bem do tipo brasileiro, é que é tão de fala mansa, mas sabido e muito arteiro. Para dar duro no batente, nosso Pedro é só preguiça, mas não perde a ocasião de vingar uma injustiça. E injustiça é o que não falta para qualquer pobre roceiro, pois a lei só anda ao lado de quem tem muito dinheiro. Mas jurou reparação. Tratou logo de comer uma janta reforçada, rapadura, dois repolhos e uma enorme feijoada. E, montado na molinha, foi trotando no instante. Passou pelo boticário e tomou um bom purgante. Frente à casa do Martinho, agachou-se bem na estrada, esperou fazer efeito e soltou a feijoada. Com o seu velho chapéu, tudo aquilo ele tapou. E, agarrando bem nas abas, calmamente ele esperou. Foi aí que o Deodato, a tal cena, veio ver. Mas, achando muito estranho, mal criado, quis saber. Mas que cheiro será esse? Que fedor vem dessa estrada? É Catinga da Molinha, que anda meia faixiada. Que será que está havendo? Será louco esse sujeito? O que está fazendo aí, agachado desse jeito? Para erguer esse chapéu, você não tem força não? Ou será que o chapéu está pregado aí no chão? Malas Artes até gostou da caçoada do safado, pois chegar a ocasião de fisgá-lo bem fisgado. Nada disso, meu amigo. É que eu consegui pegar o tal pássaro Lapão, que não pode me escapar. Ele é muito valioso. A mulher do delegado prometeu dar um milhão se eu pegar esse danado. Quando ouviu falar daquilo, a cobiça começou a crescer no Deodato e o safado comentou. Um milhão é bom dinheiro, muito mais que o senhor pensa. E por que não vai buscar essa grande recompensa? Mas que cheiro será esse? Que fedor vem dessa estrada? É Catinga da Molinha, que anda meia faixiada. A Arapuque estava pronta, só faltava um bocadinho, pra ver o Deodato cair nela direitinho. Esse é um bicho delicado, qualquer coisa lhe faz mal, só se deve transportá-lo em gaiola especial. E a gaiola é muito cara, fabricada no estrangeiro, e eu nem sei o que fazer, já que não tenho dinheiro. Mas que cheiro será esse? Que fedor vem dessa estrada? É Catinga da Molinha, que anda meia faixiada. A cobiça foi crescendo, até dava comichão, pois aquele capataz só pensava no milhão. Vou enganar esse caipira, pelo jeito ele é um cretino. Não fosse eu o Deodato, um sujeito tão ladino. Se a questão era dinheiro, e se o outro nada tinha? Para ele estava fácil, era só manter a linha. Gostaria de ajudar, e o problema resolver. A gaiola quanto custa? Gostaria eu de saber. Malas Art suspirou, fez um cálculo mental, lembrou da boa viúva, e do seu pobre animal. A gaiola, meu amigo, é bem cara, eu admito. Ela custa lá na venda, mais que o preço de um cabrito. Mas que cheiro será esse? Que fedor vem dessa estrada? É Catinga da Molinha, que anda meia faixiada. Sem perder nenhum segundo, nem contar o que continha, Deodato lhe estendeu, a carteira bem cheinha. Aqui está tudo o dinheiro, não precisa nem contar. Deixa que eu seguro as abas, e a gaiola vá comprar. Malas Artes foi pegando, o dinheiro sem demora, Montou rápido na mula, e tratou de ir logo embora. Foi para a casa da viúva, que chegou a dar um grito, Quando viu tanto dinheiro, para comprar outro cabrito. Agarrado bem nas abas, pôs-se o Martinho a pensar, Ainda achando estranho, aquele cheiro no ar. Mas que cheiro será esse? Que fedor vem dessa estrada? Vai ver foi mesmo a Molinha, que anda meio enfastiada. E o Martinho Deodato ficou vendo o Pedro ir, E assim que se viu sozinho, bem feliz ficou a rir. Pelo preço de um cabrito, vou ganhar esse milhão. Agora é só agarrar o tal pássaro-lapão. Foi pegar o passarinho, mas com medo de feri-lo, Devagar ergueu a aba, e enfiou a mão, naquilo. Ai, que o Pedro Malas Artes é um sujeito bem danado, E eu estou muito contente, se alguém achou gozado. Só que eu quero uma ajuda, para fazer um final de verso, Para a história que eu contei, e que foi narrada em verso. O final de uma anedota, muito jeito tem para ser, Se me acharem boa rima, outro verso eu vou fazer. Foi pegar o passarinho, de uma forma bem lerda, Devagar ergueu a aba, e enfiou a mão na... Mas que sensibilidade, que um anjinho diga amém, Uma alma de poeta, é o que todos vocês têm. Uma rima é uma rima, dos poetas é a glória, Pois podia ser assim, o final da nossa história. Foi pegar o passarinho, bem do jeito que ele gosta, Devagar ergueu a aba, e enfiou a mão na... Vocês são poetas natos, do começo até o final, Isso eu posso garantir, são artistas sem igual. De encontrar, fico feliz, tão profunda inspiração, Ver poesia e transbordar, da alma e do coração. Fazer poesia é bem fácil, vou contar como se faz, Todo verso dá bem certo, para frente e para trás. Estes versos eu repito, para o que eu disse comprovar, Vamos ver se fica certo, se as palavras vão mudar. Fico feliz de encontrar, inspiração tão profunda, Ver transbordar a poesia, do coração e da... Alma? Parece que não deu certo, esse jeito de rimar. Artistas como vocês, é impossível enganar. Só que agora eu me despeço, pois eu tenho de partir, Mas eu levo o meu carinho, se quiserem me aplaudir. E assim a história chega ao fim. Mas não fique triste, nem comece a chorar. Afinal, uma história precisa chegar ao fim, Para a outra começar. Fico feliz de encontrar, se inscreva no canal.